Fala aí galera, aqui quem fala é o Phantom Master E aí pessoal, tudo beleza? Quem fala tá aí? Fala rapaziada, beleza? A Wolf aqui E aí pessoal, beleza? Meu nome é Luap Salve, aqui quem fala é o Iferóis Fala galera, aqui é o Mike E aí galera, beleza? Fema disso aqui E aí galera, beleza? E aí pessoal, aqui é a Mocase Fala galera, aqui fala é o Peck E aí galera, aqui é o Feinado E eu estou em presença aqui só pela voz Beleza galera, vamos lá Estamos aqui com a volta A incrível volta de Minecraft Guerra Bom, antes de tudo gostaria de pedir pra vocês Deixar o seu like aí Pra comemorar E manda esse vídeo pra algum amigo seu No Whatsapp Algum amigo seu que assistia Minecraft Guerra Nos princípios dos tempos Sabe? Logo no comecinho E vamos lá Pra quem não conhece Minecraft Guerra galera É uma série No qual nós estamos juntos com vários youtubers Aqui, cada um gravando a sua visão Nós teremos dois times E nós teremos a cada cinco episódios da nossa série Teremos uma incrível guerra Claro, e estamos aqui com vários mods Vários mods técnicos Mods incríveis Mods muito doidos Que nem, né? Eu acabei de tirar a Crushed Parts E o Lump of Gravel Tem muito mod técnico Tem muito mod doido Tem cenoura aqui Já peguei a cenoura Que doido Por que tinha essas cercas aqui? Mas beleza Tem vários mods Eu sei que tem uns mods de Coisa de ciborgue e tudo mais É incrível E a cada guerra A gente vai evoluindo A primeira guerra vai ser a guerra mais básica A segunda já vai ter algumas tecnologias Porque a guerra vai andando De acordo com o avanço Das pessoas, né gente? E bom, já peguei aqui um pouco de madeira Eu tenho que achar um local Para fazer minha casinha Porque por enquanto Eu não sei direito os times Mas eu quero é sobreviver O que todos queremos aqui Isso daqui é uma vaca? É um touro Ai, ai Tem abelha, abelha Corre Não pode ficar perto das abelhas Pega isso daqui Pega Desculpa Mas aqui é uma vaquinha Uma vaquinha Que bonitinha Tem outra vaquinha Ah não É um bull também Beleza, ótimo Eu sei que tem vários mobs Várias coisas novas Vários, vários Vários, vários E beleza Eu tenho quatro carninhas aqui Para a gente se alimentar Eu quero dar uma explorada direito E ver se a gente consegue achar Alguma coisa Doida Alguma coisa nova Algo Para a gente utilizar como casa É... Sabe? Algum refúgio Alguma aldeia Alguma vilinha NBC Mas antes de tudo Eu acho que o que eu vou fazer É... Pegar minhas ferramentas básicas E olha só como que é o porquinho O porquinho é bonitinho É que não é um porquinho mesmo Olha o rabinho Olha o rabinho É um porquinho 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 Beleza, vamos já aproveitar aqui Que tem esse negocinho Beleza, vem pra cá Pegou 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 Ótimo Beleza, vem pra cá Eita, já apareceu Essas... O que que é isso? Rotate Grid, Balance Grid, Clear Grid Nem sei o que aquilo significa, gente Mas vamos fingir que a gente entende Vamos fingir que a gente entende E essa série, galera Vai ser uma série que eu vou precisar bastante Da ajuda de vocês Para vocês me explicarem É... Qual o item fazer Qual o melhor Qual a melhor coisa para se fazer aqui, viu? Então a gente vai precisar de uma boa interação Entre vocês e eu Vamos fazer aqui uma espadinha Pum, pum, pum Fez espada Pum, pum, pum Fez picareta Pum, pum Fez machado Beleza, dois, um Três Boa Ótimo E vamos continuar Vamos ver se a gente consegue achar Eu peguei a coaxinha de table? Não São quatro madeirinhas, hein? É uma coisa que vale a pena pegar O que que é aquilo? O que que é aquilo? Que bicho é isso? Uma girafa? Longhorn bow Que doido Ok, ok, ok Vamos pegar aqui um pouquinho de comida do porquinho Beleza Tem uma galinha Olha só que bonitinha Galinha, mas realmente uma galinha Não é um pato Porque no Minecraft parece um pato, galera Não sei o que vocês acham Mas parece um pato Tá chovendo daqui pra lá Eita Será que isso tem a ver com o mod? Que é tipo um mod que a chuva vai se expandindo e vai se diminuindo? Que faz sentido A chuva vai se movendo junto com a nuvem dela Que é a nuvem de chuva É Eu acho que aquela região era uma nuvem de chuva Que doido, galera Meu, tem tanta coisa Nisso daqui, galera Tem tanto mod Tem tanto mod, ó Tem 104 páginas de mod, ó Dá uma passagem em zona aqui geral pra vocês Tem muita coisa Cadê? Eu quero mostrar pra vocês que eu mais quero focar Nesse Mine Guerra Negócio de... Tá, abelhinha Abelhinha que ninguém usa Ninguém nunca mexe com as abelhas, né? Ok, mais um pouco Mais um pouco O que que é isso? Shroom controller Rail gun Skyhook Que doido Ó, as jetpackzinha Windmill Parnel solar Eu adoro fazer Fazer negócio com essas coisas aqui Tem a nuke Nanosuit Quantum Vamos ver aqui Ó, tem as drills Os negócios de energia Ok Vários ingots Tem plantas Novas árvores Alimentos Que que é isso? Basic C.A.D. Core Ultra Dense Colorizer Cadê? Vamos mais Vamos mais Neutral Magazine Caraca É muita coisa, gente É muita coisa Olha só Olha lá TC Tazer Craft Par Tazer Craft Ok Ah Tenho Tenho Tinkers Tinkers é bom também Tinkers é bom É bom a gente dar uma focadinha No Tinkers também O que que é isso? Ah, os anéis Sun Crystal Muito doido, galera Muito doido Muito doido Muito doido Mesmo Tá Eita O que que é aquilo? O que que é aquilo? Uma torre? Tem um cactinho Uma torre Mas O que que tem em cima? É água? Eu tô curioso Vamos ver Vamos ver É lápis lazuli Beleza Pegamos lápis lazuli Muito bom O que que é isso? É osso Ok Pegou osso Pegou osso Pegou osso Beleza Dá uma Quebrada aqui no negócio Muito doido É um porquinho da Índia? Eu quero um porquinho da Índia pra mim Eu quero um porquinho da Índia pra mim Tem vários Vamos ver Animani Meu irmão É muito doido isso aqui do osso É porque a gente consegue o osso mesmo É tipo a carcaça do animal Que tava por aqui Isso é muito bom pra gente Sei lá Pegar algum lobo Ou pra plantação É muito bom Muito bom Muito bom Beleza Pegamos aqui Vamos voltar pra Pra floresta E tem uma ilha voadora ali Que doido Eita Opa Eu quero pegar esses hamsters pra mim O que que eu tô tomando dano? Mas eu quero pegar aquele hamster pra mim Gente Eu quero aquele hamster pra mim Quero roubar aquele hamster Tá Beleza É incrível A gente sai do negócio Volta pra chuva É uma maldição que nos persegue Que vai além da nossa imaginação Tá Vou continuar Vou continuar Vai que a gente acha Algum portal Pra algum submundo Pra algum Mundo doido Que que é aquilo? Ah tá São dois cavalão Dois cavalão Dois cavalão É um veado É um veado É um veado Beleza Vamos pegar essa abóbora Porque né É uma Uma abóbora É uma abóbora Né gente É sempre bom a gente ter Pra fazer uma plantaçãozinha Ok É sempre bom a gente olhar Pra lá tem neve Então Eita Travou aqui Travou Não faz isso comigo não Segundo Beleza Beleza Beleza, galera Olha só isso Daqui Vamos dar uma explorada, né, gente Vamos dar uma explorada Porque aqui vai ser a minha casa Minha casa, eu nunca tive uma casa No gelo Olha aí, nossa primeira casa no gelo Só precisa de uma porta, né É algo que... Ah, que beleza Show Show, show, adorei, adorei Uma glowstone ali Beleza, as escadinhas aqui Tudo certo, descendo o que temos Descendo nós temos Uma dungeonzinha Olha só Muito doido Mas, galera, eu vou explorar essa dungeon aqui no próximo episódio Eu vou assistir o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like E até o próximo vídeo, galera Fui Vocês querem não acabar Fui Tchau, tchau